Bem-vindo ao canal PR Gambiaras, pessoal, Domingão aqui no estado do Ceará e vamos fazer uma venda lá na feira aqui, de uma feira de Maracanã, o que nós temos aqui. A gente consertamos algumas lâmpadas, vocês viram aí no vídeo, inclusive com uma vela, aqui as lâmpadas, galerinha, consertei uma, duas, três lâmpadas, né? E eu consertei também esse abajurzinho aqui, vou vender esse abajur, vou vender esse abajur mais ou menos por R$15,00, com a lâmpada junto. Vou vender isso aqui também, que eu fiz também, a lâmpada que consertamos e aqui uma gambiarra que eu fiz aqui, vou vender por R$5,00 essa peça. E essa outra peça também, uma extensãozinha com R$5,00, é pequenininha, galerinha, R$5,00 com a lâmpada e tudo. Galera, eu ia vender também essa micro-retífica, mas não deu tempo eu fabricar ela, eu fazer, vai ficar para o próximo domingo, beleza, galerinha? Eu não vou levar mais coisa porque o tempo, vou te mostrar aqui como é que está o tempo, o tempo está nublado, qualquer hora pode vir chuva e eu não posso levar mais coisas, né? Isso aqui eu tenho que carregar no braço, beleza? Vamos lá para a feira? Inclusive vou mostrar algumas coisinhas que tem lá na feira, galerinha, beleza? Então, vamos lá, né? Bom, galerinha, já estou em casa, já são quase duas horas da tarde, né? Eu vendi aquilo que eu tinha para vender na feira, né? E não choveu, olha que coisa, não choveu, o tempo me enganou, galerinha, teve um solzinho bacana. Eu vendi aquela luminária a R$15,00 e aquelas duas lâmpadas com soquete, eu vendi as duas por R$7,00, né? Para um revendedor lá na feira, galerinha. Que pena que eu gravei, galerinha, eu levei esse lá aqui, ó, esse lá aqui, eu levei, né? Porque eu pensei até que ia chover, eu não levei nem esse, né? Esse aqui é o mais que eu tenho original, esse aqui é só mesmo para ligação, família, isso aqui é conta em banco, né? Esse aqui fica guardadinho. Esse aqui e esse que eu estou gravando, né? Mais para os nossos vídeos aqui do nosso canal, né? Então eu levei esse, galerinha, mas eu não atentei. Eu gravei por essa câmera aqui, ó. E essa câmera não é tão boa, né? Ela fica meio esbranquiçada. Era para mim ter gravado por essa aqui, ó. Deu uma mancada, então perdi todo o vídeo que eu gravei lá na feira de 20 minutos, galerinha. Mas não se preocupe, no próximo domingo eu vou levar mais coisas para vender. Eu vou mostrar para vocês um pouco da feira e o que eu vou levar para vender. Durante a semana vamos fazer algumas projetivas aqui e vamos levar para vender, beleza, galerinha? Então se inscreva no canal. Então, inclusive, o que foi que eu comprei lá na feira, galerinha? Eu comprei isso aqui, ó. Esse prendedorzinho aqui, ó. Eu comprei por R$2. Eu comprei o que mais, galerinha? Eu comprei uma camisa. Essa camisa aqui, ó. Do Ceará, ó. Eu moro aqui na cidade do Ceará, Maracanãú. E aqui nós temos dois times rivais, né? Que é esse aqui, ó. É o Ceará. Eu comprei essa camisa, galerinha, por R$10, né? R$10. Só para você ter ideia, essa aqui, ó, que eu comprei é do Corinthians, né? Do Corinthians, que eu também torço Corinthians. Eu comprei essa aqui, ó, por R$25,00 numa loja. Essa aqui é o mesmo material. Eu comprei por R$10,00 lá na feira, galerinha. E eu comprei isso aqui porque nós temos o canal de futebol, né? E isso aqui é para interagir com a galera. Eu tenho o do Ceará, eu tenho o do Corinthians, né? Eu tenho essa do Fortaleza, né? Que são rivais dos times. Beleza, galerinha? Então, o que é que eu comprei também mais, ó? Eu comprei isso aqui, ó. Um alicate de pressão. Eu vou fazer um vejo, né? Só fazendo o que dá para fazer, né? Com esse carinha aqui, ó. Que é uma chave coringa. Todo profissional, com certeza, tem. E aquele que é robista tem que comprar uma ferramenta como essa. Mas essa aqui, galerinha, ó. Tá vendo aqui? Eu tenho duas, ó. Essa ferramenta aqui eu comprei para o meu cunhado. Porque ele não tem. E eu prometi a ele que ia comprar uma dessa, né? Para ele ver quão bom é essa ferramenta, né? Comprei essa ferramenta, galerinha, ó. Aqui tem 35, mas eu comprei por 30 reais. Olha a marca dela aqui, ó. Ideia. Mas, galerinha, uma dica aqui, ó. Se você comprar uma ferramenta como essa, é melhor você abrir no local, né? E ver se... Olha aqui, ó. Eu comprei aqui, galerinha, ó. Tá desalinhado um pouco, ó. Beleza, ó. Então, é uma ferramenta muito boa. Mas eu vi as marcas boas que tem ela. É a da GEDORI, né? E também da Montina. São duas marcas excelentes. Essa aqui é da IDEIA. Eu estava até pensando em dar a ele essa aqui, ó. Não porque é velha, mas é porque é melhor. Essas duas aqui é da GEDORI. Essa não. Mas eu vou dar essa novinha aqui, né? Caso quebre, ele vai comprar outra com certeza. Porque quando ele pegar essa aqui, ele não vai mais sentir... Aliás, ele vai sentir vontade de comprar outra, como eu tenho aqui, ó. Eu vou comprar outra já, já, galerinha. Eu vou fazer um vídeo só fazendo o que dá pra fazer. O que eu já fiz com essa ferramenta. Vou fazer um vídeo, galerinha. Você prepare, ó. O que eu já fiz e o que dá pra fazer com essa simples ferramenta, que é um alicate de pressão. Então, galerinha, vamos lá. O que eu comprei aqui, ó. Olha o meu gasto lá na feira. Vamos lá. Comprei essa ferramenta. Gastei 30 reais. Comprei isso aqui. Gastei 2 reais. E comprei a camisa do Ceará. 10 reais. Juntando tudo, galerinha, dá 42 reais. Ou seja, 42 reais foi o meu gasto. Porém, eu vendi o quê? Eu vendi aquelas minhas gambiarras, né? Praticamente ali saiu de graça, né, galerinha? A gente pega e conserta. O que eu gastei ali mais foi tempo, né? Ali eu apurei 22 reais. Eu vendi a luminária por 15. 15 mais 7, que foi as duas lâmpadas com soquete. Deu 22 reais. Então, galerinha, vamos lá fazer a continha. Zero, zero. Aqui nós temos zero. E aqui nós temos dois. Pronto. Eu gastei, galerinha, 20 reais na feira. Ou seja, eu fui tentar ganhar dinheiro. Fui para eu gastar. Mas, não se preocupe, galerinha. Vamos, domingo, vamos tentar vender mais coisas na feira. Eu vou levar um saco cheio de breguerça e coisas que nós vamos fazer aqui no canal. Vou caprichar nos nossos projetos, né? Se o Mestre Magaive aí que tem uns projetinhos bacanas me desse aí, eu venderia os projetinhos dele lá na feira também. Beleza, galerinha? Mas, o Mestre Magaive mora longe. Não sei se é em Minas. Mas, vamos lá, galerinha. Esse foi mais um vídeo, né, das minhas aventuras aqui do canal, né? Da feira, que sempre eu gosto de estar lá. E se você gostou do vídeo, galerinha, deixa o like e até o próximo vídeo.